Boa noite. Estamos ouvindo bem? Bem-vindos. Está ouvindo bem? Olá, pessoal. Chegou o dia. Olha, todo mundo está nervoso, inclusive muito nervosa estou eu de receber esse grande nome dos vinhos aqui. Sejam bem-vindos. Nós somos a The Wine School Brasil, a primeira provedora de cursos W7 aqui no Brasil. Provedoras também do curso French Wine Scholar. Somos também... Oi, tudo bom? Somos também certificadores de vinhos de Jerez do Porto. Temos uma equipe qualificada esperando vocês para estudar com a gente. Temos também vagas abertas para os cursos online que estão à disposição nível 1 e nível 2. E hoje a gente recebe um personagem super especial do Mundo dos Vinhos. E ele já está chegando aí, já vou aceitá-lo logo, logo. E vamos falar de champanhe. Na sexta-feira, dia 23, essa é uma data móvel, é importante saber disso, porque cada ano ela acontece em um dia. Se comemora o Champanhe Day. É uma comemoração oficial da região. E nós resolvemos antecipar um pouquinho para começar esse papo recebendo um membro de uma família muito especial do Mundo dos Vinhos. Já chegou aqui o Sr. Filipe. Ejei. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Kelly. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, obrigado. Muito bem. Bem-vindo a The Wine School Brasil. Eu estava apresentando a escola para o pessoal. Nós somos os primeiros provedores dos cursos WST no Brasil. Somos provedores de cursos de especialização em vinhos franceses também. Aplicamos cursos de vinho do Porto, vinho de Jerez. E somos muito felizes em aumentar a cultura do vinho no nosso país. É um prazer para mim, especialmente, estar recebendo o senhor aqui hoje. Sou fã de história do vinho, então não tem como não relacionar sua família a tudo que o vinho representa para o mundo. E, de qualquer forma, o que eu disser a respeito do senhor vai ser pouco, então eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem está aqui nos assistindo. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, é um prazer fazer esse live com você. Meu nome é Filipe de Nicolai Rothschild. Eu faço parte da família do ramo Lafitte, Chateau Lafitte Rothschild. E faz agora quase 10 anos que estou morando... Não, faz 10 anos que estou morando em Brasil. Com todos os altos e baixos do país, eu vou falar que é um país maravilhoso. Eu nunca vou desistir desse país que eu amo. E eu acho que o trabalho que você está fazendo para desenvolver o paladar de nossos amigos brasileiros é um super trabalho. Precisamos de mais gente como você. Eu vi já uma mudança importante. Dentro dos últimos 10 anos, tem muito mais vinhos novos, que vêm de várias partes do mundo. Não só de França, de Itália, de Espanha, que agora está fazendo um trabalho fantástico. Portugal sempre foi. E hoje, estamos falando de champanhe. Champanhe é o ícone de França. Porque no resto do mundo se chama espumante. Champanhe só vem da região de champanhe, que está super delimitada. Aí você sai da delimitação, um metro não é mais champanhe. E você não pode fazer uma bebida que se chama champanhe. Então, eu vou deixar a palavra para você. Mas, só para explicar uma coisa. Hoje somos em 2020. O ano passado, nós fizemos duas comemorações. Não, duas anos atrás, uma e o ano passado, mais uma. Dois anos atrás, nós fizemos comemoração dos 150 anos da posse de Chateau Le Fitt. Porque Chateau Le Fitt foi comprado em 1868. E o ano passado, nós fizemos outra comemoração, em Chile, para comemorar a posse de 30 anos de Los Vascos. E nós fomos os primeiros franceses a investir no novo mundo de Chile. 30 anos atrás, ninguém estava lá. E hoje, Los Vascos é um vino super reconhecido, que está feito com toda a sabedoria da equipe de Lafitte. Eu sei que, infelizmente, o champanhe não chegou até você. É duro morar no interior, Sufim. É duro morar no interior. Mas eu substituí a altura, exatamente com o que você está falando. Bom, cada um vai beber seu, porque eu estou com esse. Ah, mas nós ainda vamos ter a chance de brindar com esse champanhe juntos. Mas eu não vou reclamar, porque eu amo o Los Vascos Gran Reserva também. Será, com certeza, um ótimo elemento para o nosso papo também. Falando sobre essa questão, é uma tradição de vocês, essas parcerias, essa exploração, no bom sentido, em outros países. Além do Chile, tem a Argentina, tem a China também? Primeiro foi o Chile. Não, mas deixa que eu volte um pouco para trás. A história da família tem dois ramos mais importantes da família que faz vinho. O lado Mouton, que começou antes de Lafitte, porque Mouton foi comprado em 1853. E o lado Mouton começou bem mais cedo que nós a fazer uma parceria na Califórnia de um vinho que você conhece, que se chama Opus One. Foi a primeira parceria que a família fez. Depois nós fizemos uma parceria em Chile, porque Los Vascos é nosso, mas temos um acionista super tradicional do Chile, que é Santa Rita. Os Vascos e nós com Santa Rita. Depois fizemos a parceria com Nicola Catena, o vinho de bodega caro, cá de Catena ou de Rothschild, e começamos a fazer vinho em China. Mas lá, de qualquer jeito, nenhuma parceria, você não pode abrir uma empresa sem um investidor chinês. Então, é 100% nosso, mas não do capital. Tem uma parte chinesa, mas a concepção, a ideia, a pesquisa, todas as provas que nos fizemos, é 100% do Lafitte. Sempre mantendo a tradição. Saiu a primeira safra, foi vendido em 25 minutos. Tem 28 mil garrafas, uma coisa assim. É bem pequenininho para o momento. Exatamente a mesma produção que Petrus. A família investiu em Austrália, em China no século XIX, em Japão. Japão, nós fomos um dos maiores contributores, depois do Teramoto de Tóquio, para ajudar o governo japonês. Então, é uma tradição familiar de olhar do outro lado do nosso país. E eu fui presidente do banco em Hong Kong, Singapur e Tóquio, para muitos, muitos anos. Então, faz parte da vida da família de viajar através do mundo. E sempre levando a tradição do vinho, né? A ideia de explorar champanhe, de começar a produzir champanhe, causou um frio na barriga por serem tão tradicionais em outra região, tão conhecida como o Bordeaux? Como foi essa ideia? Porque eu sei que é a união da família em torno do champanhe. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Mas essa é uma história que aconteceu por ocaso. Tinha um homem que se chamava, não que se chama, ele está vivo, Alfred Rothschild, que tinha nada a ver com a família. E no começo dos anos 90, ele começou a fazer um champanhe e vender o champanhe sobre o nome Alfred Rothschild. Depois de quatro, cinco anos, todo mundo começou a falar Ah, você está fazendo champanhe? Pegou uma carona, pegou uma carona na fama da família. Ele pegou uma carona, sim. E nós começamos a falar com ele, Não, eu não vou desistir, é meu nome, eu posso, etc. Eu vou fazer uma longa história curta. Em 2003, 2002 ou 2003, Finalmente nós fizemos um acordo, Ele parou de produzir champanhe. E nesse momento, para comemorar, Tinha um almoço familiar. Filipin, Eric, Benjamin, Eu estava lá, alguns outros da família. Desculpa, e Filipin, que sempre Foi a mais Ela foi a mais triste, então No meio do almoço, ela falou Bom, agora o que vamos fazer? Silêncio absoluto. Agora que nós tiramos essa cara do ramo de champanhe, Vamos fazer champanhe. E todo mundo falou Filipin, eu amo você, mas você está louca. Como se uma família de Bordeaux. É como se amanhã você falasse, Ah, vamos fazer um Borgogna. Não, 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 deixa, deixa comigo. Ok. Olha, eu vou fazer uma estúdio e daqui 3, 4 meses eu volto para vocês. E meu primo Benjamin falou Que boa ideia. Bom, passou um tempinho, Filipin e Benjamin ligaram, Falou, nós fizemos uma pré-estudo E gostaríamos de apresentar para vocês. Vimos a estudo, que estava interessante. Mas como sempre, você começa e depois Você espera qual é a qualidade do champanhe que você quer fazer. Mas tinha um monte de perguntas, Um monte de dúvidas. E também Chegou a pergunta Quem vai fazer? No final, É a primeira vez Desde o século XVIII Que os três ramos da mesma família Se juntaram para fazer um produto. Que máximo. O champanhe É Lafitte, Mouton e Chateau-Clarque Um terço, um terço, um terço cada um E depois foi A pesquisa Quem vai ser o Medochê Quem vai ser o diretor-geral Não tínhamos terra Não tínhamos nada para Fazer Onde vai ser? Bom Um monte de trabalho Um monte de pesquisa Achamos uma casa Uma casa, sim Com uma adega Em Vertu Vertu é o penúltimo Vilarejo Da Côte de Blanc Onde está produzido E Começamos A achar Uvas Suco Porque você compra Sim Grand Cru Premier Cru Mas sempre A ideia Para começar Foi o seguinte Olha Se vamos fazer um champanhe Vamos fazer um champanhe Que combina Com os vinhos da família Porque vai ser Isso que eu ia perguntar Para o senhor Como é que foi essa decisão Entre vocês Cada um deu um palpite Esse é o meu favorito Esse é o meu favorito Porque a gente sabe Que as maisons de champanhe Elas estabelecem Um estilo Da casa E que os 90 Vão sempre Estabelecer aquele estilo Um estilo mais fresco Mais floral Ou mais opulento E o de vocês É realmente Um estilo muito elegante Muito bem Eu Hoje Embora não esteja Com o Rosé aqui Mas conheço Os champanhe da casa Então me conta Como foi essa decisão De vocês Para estabelecer Esse estilo Porque Obviamente É muito difícil Perguntar para alguém Que começou em 1729 Mas já que é um projeto novo Esse dá para perguntar Qual foi a Essa foi fácil Foi muito fácil Todo mundo falou Olha Não dá para fazer Um champanhe De baixa qualidade Porque esse champanhe Vai ser servido Tanto em Lafitte E em Clark Que em Mouton Então Se você vai servir Um Mouton 45 Com champanhe ruim Antes Não vai combinar E Desde o início A ideia foi De fazer Um champanhe Com pouca acidez Com Provavelmente Mais cítrico Que os restos Que você Já provou Então você sabe Que ele é mais Laranja Tangerina Os amarelos Tem um fruto Em França Que se chama Pamplemousse Não existe No Brasil Mas é uma mistura De tangerina Com pamplemousse Ele leve A borbolha São finas Mas tem uma razão A mais fina A borbolha Menos A máscara O defeito Do vinho Então Eu não vou nomear Nenhum outro Mas tem outro Champanhe Que tem borbolha Como se fosse Perrier Essa Máscara Muito Dos defeitos Do Do vinho Porque champanhe É um vinho Com certeza E nós Fazemos Principalmente Chardonnay Porque a mistura Do brut É mais ou menos 65% Chardonnay 35% Pinot Noir Não tem mais Pinot Noir O Rosé Que Vou provar Em frente De você De novo Eu me desculpe Imagina Se tem chuva forte No Brasil Não Fique bem tranquilo Quanto a isso Fique bem tranquilo Eu estou muito bem servida Aqui também E 95% Chardonnay E 5% De Pinot Noir Mas Feito Num vino Aí Tem a produção Do Rosé Mais ou menos 50 mil Garafas A produção Total A produção Total De Champagne Baron Rothschild E 500 mil Garafas por ano Quando você Veja as outras Marcas São muito Muito Maiores Que nós Mas do mesmo Jeito Que A produção De mouton E de lafite É limitada Para fazer a melhor Bebida Possível O melhor Vino Possível A mesma Decisão Foi tomada Com o Champagne Então No Champagne Tem só Grand Cru E Premier Cru De Chardonnay E de Pinot Noir E como Esse É difícil Achar A A produção Está Colado Nos uvas E No suco Que nós podemos Achar Desde o início Nós fuimos Atrás De alguns Hectares E hoje Temos 4 Hectares Contado Nos Somos Já olhando Mais Mas você Sabe Que o hectare Mais caro Em França É o hectare De Champagne Sim Estou perguntando Aqui Só para a gente Esclarecer A Maison A estrutura Da vinícola Foi comprada E ao princípio Compravam-se As uvas E depois Eles estabeleceram Os vinhedos próprios Agora a produção É toda própria Certo? Não Não Continuamos A comprar Uvas Sim Sim Porque 4 Hectares Não Dá 500 mil Garafas Sim Com certeza Mas é Tradicional É tradicional Sim É o contrário Absoluto De Bordeaux Ou de Bourgogne Onde você faz Seu vinho Sua vinícola Com Seus Videiros Tudo É verdade E Uma coisa Como o senhor Definiria Então o estilo Para quem nunca Tomou O seu Champagne Ele Desculpe Elegante Ele 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 é Estruturado Mas ele Não é Pesado Ele tem Um acidez Muito menor Que Que alguns Marca Mais conhecido Como eu falei Ele é mais cítrico E tem uma coisa Maravilhosa Ele não Dá dor De cabeça Não ressaca Mas esse é um signo É um sinal É um sinal Que o vinho Está bem feito Também A A quantidade De açúcar Residual Não é muito Grande Porque o Bruto Chega Apenas Seis Seis e meia Pouco menos O Extra Bruto É um e meia O Blanc de Blanc É quatro e meia Entre quatro e meia E cinco Então Realmente Para mostrar realmente O estilo do vinho Do vinho Efetivamente Antigamente Champagne Usava as dosagens Máximas E acabava Se perdendo um pouco No que era a sua base Realmente nesse estilo Advindo do terroir Que é tão único Isso mesmo E Quando nós Começamos Nós fizemos Alguns acordos Com o produtor Tão de Chardonnay Que de Pinot Noir De longo prazo Aí Nós Assinamos Acordo De dez Quinze Vinte anos Para segurar A produção E Para dar Todos os anos Um Champagne Não me diz de mim Que nunca é igual E vai melhorando Porque a primeira A primeira safra Safra não A primeira Vamos dizer safra Primeiro lote Sim Primeiro lote Eu não gosto muito Dessa palavra É muito É uma boa palavra Data de 2004 E as primeiras Garafas Saíram no mercado Em 2009 Entre 2009 E hoje Somos em 2020 Então O O Brut É mais ou menos Colheita De 2014 E 2015 Melhorou muito O estilo É o mesmo Mas melhorou muito No começo Tinha Pinho Meunier Hoje não tem Achamos Outros Produtores Que Aceitaram De vender Para nós Uvas E Como sempre Sabe Entre a primeira Safra De Los Vascos E Los Vascos De hoje O grande Azef Que você tem Em frente De você Tem um mundo Um mundo Totalmente Diferente A composição Do vinho Não é o mesmo Nós precisamos Aprender Como o Chile Funciona Mas a mesma coisa Nós precisamos Aprender Como o champanhe Funciona E ao longo Do tempo Hoje Tem um champanhe Que eu bebo Com o maior Prazer Todos os meus Amigos Gostam Mesmo Eles Que não Conhecem O preço É razoável Pela qualidade Mais uma vez O preço É razoável Essa é Uma marca Tradicional Da família Esquece Lafitte Mouton Porque É um jogo De Demanda E oferta Mas O resto Dos vinhos Eles Não São Absurdamente Caros Por que Isso é uma política Do senhor Também na importação Aqui no Brasil De trazer bons rótulos Que tenham Essa expressividade Tenham história Tenham contexto E conteúdo De qualidade Nas garrafas Mas com preços Compatíveis Quero Vou explicar Cheguei aqui Em 2010 Eu não tinha Minha adega Estava em França Eu liguei Alguns Dos importadores Eu falei O preço Desce 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 Tá bom Eu recebi Um listo De preço Caiu da cadeira Não Fisicamente Caiu da cadeira Se foi difícil Para o senhor Se foi difícil Para o senhor Imagine para nós Quando a gente Recebe O preço Dos vinhos Porque tem uma coisa Eu sei quanto Eles pagaram Sim Pior ainda Eu liguei Eu falei Mas você entende Quem eu sou Ah não Desculpe Para o senhor Eu tenho um desconto De 30% Bom Fiz a conta Calma Fiz a conta Você não sabe Liguei um amigo Meu Que é um advogado Tributarista E nós fizemos A conta Contrário Se eu preço Esse Qual é a margem Depois de fazer Essa contagem Liguei Meu primo Eric Que estava Girando Lafitte Eu falei Eu vou Abrir Minha Importadora Ele falou Mas você está louco Não, não Eu não sou louco Essa é a margem Deles E tem nada A ver Com a margem Que está praticada Nos Estados Unidos Inglaterra Alemanha França Mesmo Mesmo Em Japão Ou China Brasil É Brasil Não Eu vou Falar uma coisa Para você Qualquer vinho Precisa De ser Num preço Justo Ah Eu consegui Um lote De quatrocentos Garafas Então vou subir O preço Não Eu não concordo Com essa Política O preço Do vinho E o preço Do vinho Eu tenho Um preço Justo Com uma margem Justo Agora Com A pergunta É cambial Eu não posso Fazer nada Infelizmente Eu não sou Governador Do Banco Central De Brasil Inglaterra Estados Unidos E o câmbio Hoje Está atrapalhando Muito Os preços Dos vinhos Todas as importações Que estamos fazendo Hoje São trinta A quarenta Por cento Mais caros Que dois Ou três Anos atrás Então E não dá Quando você já tem Uma margem Super razoável Para baixar Sua margem Para Dar Mais Mais presente Em aspas Para seus clientes Se não Eu vou fechar A empresa Eu vou trabalhar Aperta Que não é a ideia Mas Eu sou Super focado De vender No preço justo E o preço justo Não faz parte Da quantidade De qualquer coisa Se eu consigo Só Cento Cinquenta Garrafas Cento Vinte Garrafas De um vinho Que eu acho É muito bom Para esse mercado Para nossos clientes Eu vou importar E eu vou colocar O preço justo Eu não vou multiplicar Para dois Porque tem Só cento Vinte Garrafas Perfeito Vou me servir Um pouco Ah Por favor Olha Essa Saúde Saúde Você viu A bordória É muito fina Está linda Dá para ver Dá Dá para ver O perlage Incrível A cor dela É muito bonita Também É Ele Um pouco Menos Rosé E um pouco Mais amarela Mais salmão Mais salmão Exatamente Mais salmão O nariz Dá para perceber Muito o chardonnay A qualidade Do chardonnay Esse lado Manteiga Que eu adoro Meu chardonnay E também Eu vou explicar Como nós fazemos O Rosé Depois Mas Já o nariz Você percebe Que o Pinot Noir Está feito Como um vinho E não Deixa a mistura Com a casca Para Seis Nove Doze horas Para dar a cor Isso é importante A gente fala Para o pessoal Os champanhes Deles São feitos Com o vinho tinto O Pinot Noir E depois Isso é misturado Com o branco De chardonnay Não é feito Um mosto Rosé E depois Feita a primeira Fermentação Como o Rosé Então o Pinot Noir Fica mais vívido Realmente Nos aromas E na presença Em boca Também Desse produto Eu achei Isso muito interessante Você imagina A produção do Rosé É mais ou menos 50 mil garrafas Como eu falei E nós fazemos 3 mil garrafas De Pinot Noir 100% Vinho feito Para misturar Qual é o custo De fazer 3 mil garrafas De um vinho Só para misturar Para fazer isso Exato É muito mais caro Sim Mas desculpe É muito melhor Com certeza São poucos São poucos Os produtores Que estão fazendo isso Hoje ainda Porque quando se produz Mais em massa É mais fácil Fazer o Rosé Automaticamente Isso é realmente Alguém ali Perguntou Sobre os diferenciais De champanhe Embora todos Os produtores Tenham as mesmas Regras Por exemplo Para o Rosé Eu posso fazer De qualquer jeito O que diferencia São esses pequenos detalhes Esses pequenos cuidados O privilégio Fora Uma coisa que a gente Champanhe Produzem mais ou menos 300 milhão 300 milhão de garrafas Por ano As vendas De champanhe Até hoje São em queda De Eu tenho Minha assistente A melhor mulher Do Brasil Minha mulher Que falou Mostra a garrafa Aqui a garrafa Sim É importante Então 300 milhão De garrafas São feitas Em champanhe As vendas De champanhe Até hoje Caíram 29% E com a nova Pandemia Que está crescendo De novo Em Europa Todo mundo Estava esperando Que Teria uma retomada No fim do ano Etc Considerando Que você não pode Sair mais De nove da noite Às seis da manhã Em Paris Em Lyon Etc Que são Algum dos Três ou quatro Maiores cidades De França Ninguém está bebendo Champanhe Ou muito pouco Eles lançaram Uma campanha Que é Bebem o champanhe Para aproveitar E não para Comemorar Esse é um bom ponto Esse é um bom ponto Essa garrafa De Rosé Vai ser o Champagne Day E nós fizemos Uma promoção Excepcional Para esse Champagne Day Então Custa 565 Ou 570 reais A garrafa No lugar De 695 Eu não sou muito bom De número Eu deveria Depois Eu não quero Mas Me explica Você vai gastar 600 reais 650 reais Com o vinho Por que você não compra Uma super grafa de Champagne Sim É a mesma coisa Tem uma coisa Também Muito Brasileiro Champagne É uma bebida Que você bebe Fresca Porque se há 30 graus Fora Você pode beber Champagne Você não vai beber Um tinto De qualquer qualidade A 30 graus Com certeza Exato Agora Champagne É nunca chato Ele combina muito Realmente Champagne É nunca chato Então você Você falou De comida Eu adoro fazer Jantar Com Três Champagnes Um extra brut Para começar Um brut E o rosé Para sobremesa Um extra brut Com Um salmão De fumado Por exemplo É maravilhoso Um brut Nosso brut Mas alguns De nossos competidores Também Eu tenho Um respeito Imenso Para Roder Para Boulanger Eu acho Que eles Fazem Nunca decepciona Mas Eu não sou aqui Para vender eles Mas Dá para reconhecer Não Dá para reconhecer Quem faz as coisas boas E Alguns Marca De um grupo Bem conhecido Com quatro letras Talvez Algum Terá favor Não vamos contar qual é Quem quiser Que adivine Então Você faz Um Um Tornador Com uma Pureira de batata E com uma Pequena Molho De Congumelos Você bebe Um brut Com esse Dá um toque Leve na boca E não E não é pesado Qualquer sobremesa Fora Desculpe Do abacaxi Aqui o abacaxi É muito açucarado Então Dá para passar Em Europa O abacaxi É bem ácido Mas Quase Qualquer sobremesa Você bebe Você bebe um rosé Com Mousse Chocolate Desculpe Eu faço Esse Qualquer dia Se eu posso Se eu posso Eu faço Esse Qualquer dia É divino Então Você tem Um extra Brut Um brut Eu nem falei Do blanc De blanc E um rosé Para sobremesa Um outro dia Você faz Um brut De entrada Porque você tem Um foie gras Depois Você faz O balo Com o blanc De blanc Maravilhoso Combina bem Com tudo Não E você faz E você come Uma torta De morango Ou de framboesa Para Para Sobremesa Aqui É a bebida Fica E fica Elegantíssima A combinação Como você falou Como você falou Nosso champanhe Também está feito Para ser Bebido Bebido Durante A refeição Sim Não é só Para a entrada Para Sabe Brincar Com as papilhas Gostativas Sim É verdade Que Um copo De bruto Antes De beber Qualquer outro Vino Abre a boca Super bem Muito melhor Que água Muito melhor Não Eu vi que você Estava bebendo Água Vou tomar Uma taça De vinho Então Melhor Melhor Eu li Para o momento De comemoração E na verdade Nós temos Que passar E encarar O champanhe Como um vinho Passível De harmonizações Incríveis Das mais Inusitadas Das mais Simples As mais Refinadas E a gente Comenta Até nas aulas O champanhe É sempre Um harmonizador Universal Você consegue Brincar Com ele Realmente Com uma Gama Enorme De alimentos As pessoas Falam Muito Das comidas Mais simples Também Essas harmonizações High low São muito Interessantes Há sempre Um bom Momento Para tomar Champanhe E eu acho Ainda Que nesse Momento Que nós Vivemos Quem pode Tomar Champanhe Deve Comemorar Sim O fato De a gente Estar Saudável Estar vivo Estar seguindo Diante De tudo Isso Que está Acontecendo E essa Promoção Inclusive Essa Campanha Do Edega Gente É incrível Porque Começa Na sexta-feira Com 20% De desconto No Champanhe Rosé Tem que aproveitar Para provar Para quem Não conhece Ainda Mas Eu vou falar Uma coisa Aquele O Champanhe Não é só Para comemoração Essa Essa A ideia Que existe Em várias Partes do mundo E de uma maneira Muito forte Em Brasil Champanhe Para casamento Para batismo Para Para uma festa Etc Mas Você não acha Que quando Você está Um pouco Deprimido Porque você Está Em confinamento Seis Seis Mês e Meia Sete Mês Você não Precisa Relevar Um pouco O ânimo Sim E por aí Relevar O ânimo Esse Porque Você vai Se lembrar Que a última Vez Que você Bebeu Champanhe Bebeu Champanhe Foi uma Festa Legal Um Casamento Legal Então Pega Essa memória Abre Uma Garafa E Aproveita O fato Que Mesmo No meio De um Confinamento Dá para Se lembrar Dos bons Momentos Passados E dos Momentos Que vão Chegar No futuro Boa Mas Todo mundo Está um Pouco Deprimido Com Essa Pandemia Tem gente Que não Saiu Do apartamento Só para Ir Na Farmácia No Supermercado Essa sou Eu Essa sou Eu É Muito Difícil É Muito Difícil Tanto Um Ponto De Visto Físico Como Um Ponto De Visto Psicológico E A melhor Maneira De Sair Desse Ponto Bem Oscuro Desse Buraco Oscuro É Beber Um Poco Melhor Ou Beber Bem E Champagne Mas Eu Vou Prestigiar Uma Coisa Também Eu Conheço Bem Os Espumãos De Espanha Os Espumãos Da Itália Eu Sou Muito Eu Admiro Muito Alguns Dos Espumãos Que São Feitos No Brasil Bacana O Maior Sucesso Dentro Do Mundo Divino Do Brasil São Os Espumãos Concordo Eu Não Estou Falando Isso Porque Uma Marca Ganhou Melhores Espumãos Do Mundo Esse Tipo De Competição Para mim Significa Pouco É Marketing Mas Dá Para Comprar Um Espumão Que Custa 80 100 120 Reais Que É Muito Agradável Agora Eu Vou Fazer Uma Recomendação O Extra Brut Brasileiro É O Covalente Do Brut De França Então Não Seja Vai Ser Difícil Beber Um Extra Brut Não Menos Açúcar Mais Vinho Melhor Sim Com Certeza Mas Espumantes Brasileiro São Excelentes Sim E eu acho Ainda que Nesse Contexto É Importante A gente Falar Que Até Para Quem Nunca Tomou Champanhe Ou Não Tem O Hábito É Assim Como Qualquer Grande Vinho A gente Começa No Vinho Em degraus Então Não Adianta Muitas Vezes Você Investir Muito Dinheiro Em Uma Garrafa Que Você Não Vai Compreender Tudo Aquilo Começando De Vinhos Um Pouco Mais Simples Você Vai Se Educando Entendendo Até Você Conseguir Efetivamente Apreciar Um Grande Vinho Falo Muito Isso Para Meus Alunos Porque Tem Gente Que Fala Meu sonho É tomar Um Lafite Tomou Só Alguns Vinhos Que A gente Não Pode Dizer O Nome Dos Vizinhos Mas Só Tomou Isso Não Entendeu O Vinho Vai Gastar Uma Grana Vai Postar Um Percussão Mas Não Vai Entender Toda A Grandeza Daquilo Eu Acho Que Os Espumantes Tem Essa Facilidade Maior De Aproximação Das Pessoas Mas Sim A gente Consegue Entender Melhor Os Grandes Champagnes Também Depois Que A gente Já Provou Outras Coisas Criamos Referências Orgando Lépticas Mesmo Que Começamos Entender Melhor Entender Que Um É Muito Melhor Que O O O Que Realmente Eu Gosto E Que Não Está Condicionado A O Nome Não Está Condicionado A Medalhas Em Concursos Mas Sim Também As Nossas Vivências As Nossas Experiências Com o Vinho Então Achei Super Importante Eu Falar Do Esfumante Brasileiro Porque Realmente Quem Não Pode Tomar Champagne Deve Começar Realmente Com Os Esfumantes Que Não Perdem Para Nenhum Outro Produto Do Mundo E Tem Uma Coisa Você Falou Super Bem Da Graduação Você Viu Ela Está Bebendo Água De Novo Parei Parei A Graduação Quando Você Começa A Beber Mas É Verdade Que Vinho Branco E Esfumantes São Mais Fácil Para Começar Que Vinho Tito Sim Meus Filhos Que Bebem Desde 5 6 Anos Bebem Essa Nada Mais Os Dois Começaram A Beber Soterna Vinho Branco Doce Depois Passou Para Vinho Branco Mais Seco Até Muito Seco Em Torno De 11 De 12 Anos Eles Começaram A Provar Tinto E Foi Muito Mais Fácil Lidar Eles No Caminho Do Tinto Com A Experiência Do Branco Sim A Melhor Forma É Começar Com Esfumantes Eu Concordo Plenamente Com Você A Diferença Entre Os Top Esfumantes Do Mundo E O Champagne De Meu Ponto De Visto E Tenho Nada A Ver Com Champagne Rock Shield Ok São Que Os Champagne São Um Poquinho Mais Complexo Para Mim Que Você Pegue Um Vinho Tinto Do Top Do Top A Diferença Entre Prime Grand Cru E Segundo Grand Cru De Bordeaux Numa Safra Ruim É Onde Você Veja A Diferença E Onde Você Entende Que A Complexidade Do Lafitte É Mais Complexo É Mais Tudo É Mais Que Um Segundo E Nós Somos Falando Do É O resto Do lado E O Malaya Do outro Então Muito perto Mas Nas Grandes Safras Nivela Todo Mundo São As Safras Complicadas Que Você Veja A Maior Diferença Você Pode Pegar Um Latour De Uma Safra Mais Ou Menos Você Vai Ver Uma Muito Maior Diferença Com Esse Vinho Que Um Segundo Terceiro Quarto Quinto E Os Grandes Ícones Sempre São Na Safra Complicada Que Você Veja A Maior Diferença É Simples Você Pega Agora Que Todo Mundo Dá Nota Para Tudo Quantos 100 Pontos Tem Numa Boa Safra Muitos Quantos 95 Tem Numa Safra Complicada Muito Poucos É Assim Que Você Veja A Diferença E Porque Um Vinho Merece Ser Primeiro Grand Cru Ou Não Se Justificam É Onde Se Justificam A Qualificação De Cada Um Dentro Da Região Nos Anos Difíceis Exatamente Uma Coisa Que Estamos Falando De Nota Para mim Não Dá Para Dar A Mesma Nota Para Dois Vinhos De Região Diferente Sim Não Dá Para Separar Um Com Outro Todo Mundo Fala Eu Ganhei Bebi Um Vino De 100 Pontos De Argentina Ótimo Parabéns E Muito Mais Barato Com 100 Pontos Francês Como Se Você Falou Eu Gosto Mais De Banana Que De Maçã São Dois Vinos Completamente Diferentes Não A Única Coisa Que Semelhante Eles São Tinto Eles Entram Dentro De Um Copo Mas No Parabéns Dia E Noite Eu Não Falo Qual Eu Gosto Mais Isso É Outra Coisa Sem Pontos De Argentina Tem Nada A ver Com Sem Pontos De Bordeaux E Sem Pontos De Bordeaux Tem Nada A ver Com Sem Pontos De Bordeaux E Eu Acho Que Algo Muito Relevante Quando A gente Fala Nessas Diferenças De Vinhos É A Tradição Por Exemplo Quando A gente Volta a Champanhe Por Mais Que A gente Diga Que Existam Bons Cavas Bons Frantiacorta Bons Espumantes Brasileiros Champanhe Sempre Vai ser Champanhe A região Mais Tradicional Mais De 300 Anos De Tradição O Ícone Sempre O norte Para quem Quer Produzir Bons Espumantes Um Terroir Único Uma Dificuldade Danada No Cultivo Das Uvas A gente Vê Um Problema Enorme Agora Com Para manter O vinho De Champanhe Existindo Então Nunca há De se perder Que essas Regiões São Nortes Elas São Ícones Estão Sempre Acima Do Nosso Novo Mundo Pelo Fato De terem Sido Pioneiras E por Exemplo Quando pegamos Lafite Por exemplo Não há Como Comparar Um Lafite Com Qualquer Outro Tipo De Vinho Mesmo Que Seja Um Vinho Que Tenha A Expertise Dos Profissionais De Lafite Fazendo Não Você Está Bebendo Los Vascos Grand Reserve 2017 Los Vascos Está Feito Pelos Times Formados Em Lafite O Med De Los Vascos Passou Três Anos Em Lafite Uma coisa Assim E Mas Vamos Voltar Um Pouquinho Para Atrás Você Está Falando Do Champagne E O Norte Dos Espumantes Você Sabe Que Você Lembra Que Em Bordeaux Tem Três Safras Excepcionais Que São 88 89 E 90 Eu Tenho O Prazer De Anunciar Para Você Que A Mesma Coisa Aconteceu Com Champagne 2018 19 E 20 São Três Safra Excepcional E 2020 Bateu Dois Recordes Primeiro Foi O dia Mais Quente Da História De Champagne 42.3 Graus Em Augusto E Foi A Coleita Mais Cedo Da História De Champagne Começou O 17 De Augusto Imagina Cinco Semanas E Meia Antes Do Normal E Como Tem Esse Problema De Armazenar Os 300 Milhões De Garrafas Foi Uma Decisão Comum Foi Tomado Que Que Você Não Pode Fazer Mais Que 8 Mil Litros No 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 Hectar 80 Hectolitros No Hectar Então A Produção Vai Ser Menor Para Manter Mais Ou Menos O Preço Sim Mais A Perda Do Negócio De Champagne Pela Região Tanto Para Os Produtores Que Para Negocios Hoje É 1.5 Bilhão De Euro 1.5 Bilhão De Euro E Outro Problema É Que Um Champagne Não Pode Ser Vendido Antes De Passar 14 Meses Na Dega Como Você Sabe Passa 5 Anos Se Fale De Pequenos Detalhes Você Precisa Financiar Os Outros 4 Anos 3 Anos E Meio 300 Milhão De Garrafa 30% De Vendo Menos E Mais Ou Menos 90 Milhão De Garrafa Onde Você Guarda Esse 90 Milhão De Garrafa Pois Vai Ter E A Vacina Não Está Aqui Não Se Sabe O Que Vai Acontecer Vai Chegar Um Momento Porque Todas As Adegas Champagne São Em Subsolo Sim Como Você Vai Fazer Você Vai Guardar Mais 200 300 Milhão De Garrafas Precisa De Espacio E Muito São Muito Muitas Garrafas E O Único Lugar Onde Estão Retomando Realmente Bem A Vender Champagne É China Sempre O Confinamento Chinês Foi Muito Mais Duro Que Em Qualquer Outro País Acaba Dando Um Resultado Mais Efetivo Também Para A gente Para A gente Falar Mais Uma O Champagne De Vocês Lógico O nome É Super Tradicional Mas É Um Produto Relativamente Novo No Mercado E Já É O Champagne Oficial Da Rede Ritz Inclusive Né Mas E Não É Porque Você Chama Rochil Que Você Deve Receber Qualquer Cosa E Todos Que Nós Recebimos Porque Foi Merecido Então Como Eu Sempre Falo Quando A gente Me Fala O que Você Acha Dos Vinhos Brasileiros Eu Falo Dá Tempo No Tempo As Vinícolas Brasileiras São Muito Novas E As Primeiras Experiências Foi Feito Com Espumante Esse Porque O espumante Está Em frente Do Resto Para Meu Entendimento Então Vai demorar Para que Nosso Champagne Seja Reconhecido Em mais Lugares Seja Mais Conhecido Todas Todas As Pessoas Que Prova Volta A Beber Já É Um Bom Ponto Mas Eu Não Estou Sonhando Que Amanhã Vai Ser Um Nome Tão Reconhecido Que Dom Perignon Cristal Etc Demorou Quantos Dezenas Se não Centenas De Anos Para que Eles Sejam Reconhecidos Desse jeito Exatamente Essa construção Da tradição Do respeito Da profundidade De Qualidade Do produto Que a gente comentou Anteriormente Que leva tempo Não dá Para Isso Só que Obviamente É o que o senhor Diz Mesmo Com um grande Nome Por trás Continua sendo Um produtor Um pequeno Produtor De champanhe Com privilégios Nos seus produtos Com uma Finesse Com elegância Com um produto Que realmente Representa O que a marca Se propõe Então isso Naturalmente Vai Ampliando Os horizontes Do champanhe Hotfield Vou te falar Deixa eu fazer Uma pergunta Para o senhor Já que eu estava Falando de um brasileiro Existe espaço Na vida Dos Hotfield Para um projeto No Brasil? Meu coração Sabe coisas Que minha mente Ignora O projeto Rodilha Além da importadora Obviamente Pessoal Eu gostaria Eu gostaria Mas vou ser sincero Ainda Não tenho um projeto Definido Mas como eu sou O embaixador Da família Aqui Um dia Possivelmente Vou achar Um Um lugar Um Sabe Primeiro Você não faz Vino Por Ah Eu vou fazer Vino É um negócio Sim Não é uma coisa Que você faz Ah Eu sou Super feliz Estou fazendo Vino Em Papua Nuguele Ou não sei o que Em Brasil Etc Não É Quando A ideia De fazer Um vino Em China Começou Demorou Três anos Para achar O lugar Depois Fazer Três minutos Antes de terminar Ai coitado Eu estou Olha Isso que eu falava Temos um minuto e meio Aqui Você é rápido Você é rápido É É um trabalho Muito grande Para achar Sim O lugar certo E para fazer Um vinho Onde nós vamos Colocar o nome Rotito Exato Mas Nós estamos Muito felizes De ter o senhor Por aqui Trabalhando pelo mercado Do vinho brasileiro Nós que somos escola Sabemos também O tanto Que a EDEGA Contribui Para esse tipo De cultura Do vinho Realmente Inclusive Participando Com a gente Uma das primeiras Lives Foi com Produtores Do EDAG E é muito importante Para a gente Bater esse papo Com alguém Ter uma visão Diferente De tudo isso Queria agradecer A equipe Do EDAG Também Nós estamos Com 40 segundos Só Senhor Felipe Muito obrigada Pela disponibilidade Pelo bom papo Obrigada Mais uma vez Para todo mundo Que está aqui presente Foi um papo realmente Para celebrar A champanhe Celebrar a data E lembrando Que a EDEGA Está com uma promoção Que vai ser lançada Na sexta-feira Desse champanhe rosé Depois nós vamos Postar aí para vocês Senhor Felipe Então Santê Santê Muito obrigada Aproveita E quando você quiser Podemos fazer um outro Com certeza Obrigada Para todo mundo Boa noite Até a próxima Boa noite Grande abraço Um 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 abraço